Heitor já está com o cartão de vacinas em dia. A mãe do menino de dois anos não descuida. E assim que soube da campanha contra o sarampo e a paralisia infantil, tratou logo de ir atrás das vacinas. A Michele sabe bem da importância que é garantir a proteção das crianças com a vacina. E tentou vacinar o filho dela, de dois aninhos e dois sobrinhos. Ela chegou a ir duas vezes ao Cais de Campinas, só que voltou para casa sem conseguir a vacina. Você não imaginou que fosse ser tão difícil assim, né Michele? O que aconteceu? Você foi que horas lá no Cais? Eu não achei que seria tão difícil devido a ser uma campanha, né? E por ser uma campanha, eu acho que teria que ser liberado. Nós chegamos lá por volta de umas 9h15, um funcionário do Cais me avisou que não tinha mais senha disponível, que era para eu retornar a partir das 13h. Quando foi 10h para 1h, eu subi para pegar a senha. Cheguei lá e já tinham 22 pessoas no aguardo. Eram 15h para as 4h da tarde e meu filho não tinha sido atendido. Tinha apenas 9 pessoas sendo atendidas. Ela fez foto das senhas que depois precisou devolver à funcionária do Cais. E gravou imagens de outras mães que foram embora sem vacinar os filhos. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que as senhas são usadas para organizar o atendimento por causa do aumento da demanda nas salas de vacina. A senha em algumas unidades está sendo distribuída para organizar fila, para não deixar que quem chegou primeiro seja atendido depois. Então é mais uma situação de organização. Agora, é importante as pessoas também se atentarem ao horário de funcionamento das salas. Na primeira semana da campanha na capital, foram vacinadas 5 mil crianças contra o sarampo e mais de 4.200 contra a poliomielite, o que representa 5% do público-alvo. No dia 18 de agosto nós teremos um dia D que é no sábado. Então quem não tiver condição de agora, pode ir no dia D no sábado.